Bom dia, amigos. Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker aponta todos os cuidados que uma empresa e seus principais líderes devem tomar no processo de seleção e escolha de um novo profissional por uma determinada posição. Claro, e além de considerar em primeiríssimo lugar o retrospecto dos candidatos e suas personalidades, talentos e competências, confrontar todos esses elementos com pensamento definitivo. Quais são as expectativas em relação ao seu desempenho? O que se espere que esse candidato faça? O que se espera que ele performe? Qual a missão que lhe aguarda caso aprovado, escolhido e contratado? O mestre diz isso da seguinte maneira. Ao escolher um homem para comandar uma divisão durante a Segunda Guerra, Segunda Grande Guerra, o George Marshall considerava em primeiro lugar o que esse homem deveria realizar nos primeiros oito meses ou dois anos. Organizar e treinar uma divisão era uma coisa, liderá-la em combate? Outra. Assumir uma divisão combalida e resgatar o moral e a capacidade de luta, outra e bem diferente ainda. Da mesma forma, e quando o desafio é selecionar um novo gerente regional de vendas, a primeira providência é definir suas principais atribuições. Recrutar e treinar novos vendedores? Abrir novos mercados ou emprestar relevância e atualização aos velhos produtos da empresa? Cada uma dessas hipóteses pressupõe um perfil de profissional? Era assim que Drucker recomendava a todos os seus clientes de consultoria quando eles estavam organizando, montando, treinando, selecionando e preparando sua equipe de vendas. Bom dia e até amanhã!